Bem pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Dunbraveheart e vocês têm um canal focado em gameplay jogos que você quase não vê ninguém jogando, tanto jogos novos quanto jogos antigos, e alguns unboxings e vídeos informativos de vários assuntos. Já tem um longo tempo que eu não comento os vídeos de Street Fight 5, até porque são compilações desse jogo que eu já estou considerando os melhores jogos que eu joguei na vida. Porém, este é um vídeo em que eu subo de categoria de ouro ou gold para super ouro ou super gold com a Laura. Após ficar muito tempo na categoria ouro, coloquei na ranked e subi com poucas lutas. Nesta compilação tem somente algumas delas. E como eu sei que você chegou até aqui porque gosta de Street Fight 5, de gameplays e mods com a Laura, eu acredito também que você vai me acompanhar até o final deste vídeo para me incentivar quando está produzindo este tipo de conteúdo. Além disso, eu tenho uma informação nova. O canal agora está afiliado ao AliExpress. Criamos uma lojinha com alguns itens, periféricos, camisas, action figures, cosplay, que achamos bem interessantes. Se quiser, dê uma olhadinha na loja sem compromisso. Vai que você goste de alguma coisa e queira de fato comprar para ajudar o canal. E o link da loja está aqui embaixo na descrição. Então pessoal, vou deixar você assistindo a compilação de ouro para super ouro com a Laura. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço! 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 Fight! Let's see what you've got! There! Goddamn! Too much! Damn it! Psycho-pagnus! There! Here I go! Oh god! That's right there! Right there! Nice try! You almost made it! That was so close! Round 1 Fight! Right there! Right there! Goddamn! Hadouken! 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 Yeah! Right there! Hadouken! 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 Right there! Hadouken! Right there! Ahiyah! That not just flow out! Hadouken! Patel! Right there! Drive! Yeah! Yeah! Ah! Ah! Don't even- Hadouken! Tchau, tchau! 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 Tchau!